A equipe da Sedan Rondônia se reuniu com o prefeito Luiz Ademir no município de Rolim de Moura para definir estratégias de prevenção ao meio ambiente. O foco foi nas queimadas, pois tem sido um problema estadual. São ações do governo do estado de Rondônia em cumprimento ao plano estadual de prevenção e combate às derrubadas e aos incêndios florestais do estado. Então essas ações acontecem em parceria com a polícia ambiental, com o corpo de bombeiro militar e com esse apoio essencial também do município, porque o município é onde as coisas acontecem de fato. Então a Sedan tem buscado dar esse apoio aos municípios, em parceria com esses outros órgãos para que a gente possa realmente diminuir os focos de calor no estado de Rondônia. Esse ano a Sedan iniciou as ações de prevenção e também de combate às queimadas logo no início do ano. Depois houve a questão da pandemia e nós tivemos que reformular, de repaginar e fazer essas ações de uma forma diferente. Hoje nós, como nós não podemos aglomerar pessoas, temos feito essas campanhas de forma orgânica nos municípios. É trabalho de formiguinha, mas que nós não podemos deixar de fazer essas ações de prevenção às queimadas. A visita já trouxe novos projetos de prevenção neste assunto e o prefeito firma o compromisso que uma grande ação de combate às queimadas será realizada em breve. Ficou acordado aqui na nossa reunião que na última semana de setembro nós vamos iniciar com carros de som, via rede social também, anunciando os bairros onde vamos iniciar esta limpeza. Daí você que tem uma poda de uma árvore para fazer, aguarde mais alguns dias. Se você já fez a poda, guarde esses entulhos, esses galhos ali dentro do seu quintal por enquanto e espere nós iniciarmos com esta ação. Daí nós vamos anunciar bairro por bairro e o cidadão vai colocar em frente à sua casa esse entulho, vai passar as máquinas da prefeitura, recolhe e levamos para o local apropriado. Mas, por favor, não façam queimadas. Queimadas na área urbana é muito perigoso. Queimada na área rural também é muito perigoso. Então não é a solução para os problemas simplesmente riscar um palito de fósforo aqui e colocar fogo. A CEDAM fiscaliza as queimadas rurais. Já as urbanas é competência dos municípios. Entretanto, a CEDAM dá um total suporte à Secretaria de Meio Ambiente para se realizar essas ações. Para uma queimada em área rural, a pessoa pode ligar para o número 0800-647-1150, que é o número da CEDAM. Para uma queimada, se ela for feita em área urbana, ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agora, tem uma questão importante também. Se essa queimada estiver colocando em risco a vida ou a propriedade de alguém, ligue para o Corpo de Bombeiro Militar, que é o número 193. E tem também o aplicativo Guardiões da Amazônia, que é uma forma simples, prática e rápida da população. Está contribuindo com a sua parte e fazendo uma denúncia de queimada. Ela baixa o aplicativo na Play Store e do celular, também está disponível para a IOS, e faz uma denúncia de uma queimada. Essa denúncia, a pessoa não é identificada, o fiscal não vai saber quem denunciou. Assim como também nos meios de... pelo telefone, também o fiscal não sabe quem fez essa denúncia. Mas, no caso do aplicativo, a pessoa tira uma foto, que sai com coordenada geográfica do local, facilitando o trabalho da fiscalização.